O Premiere, ele te dá uma opção de você criar timeline nele. Então, se você vier aqui para criar uma nova linha do tempo, você vai vir nesse ícone aqui, ó, New Item. E você vai colocar aqui, New Sequence. Ele vai te dar um monte de opção, ó. Repare que ele vai te dar a opção de você fazer como se fosse câmera da ARRI, como você fazer em 25 quadros por segundo, 24 quadros por segundo. Esse aqui é o frame rate dele, ó. 30, 29, 97. Enfim, ele te dá várias opções aqui. Se você trabalha com uma câmera Red One, você pode também ter essas opções aqui de usar diferentes formatos, tá? Geralmente, quando se trabalha com arquivo SD, você vai trabalhar com o Standard, certo? Tem várias opções aqui. E você ainda tem a opção de configurar um formato que você quiser ter o pessoal teu. Mas, ao invés de criar uma timeline a partir daqui, desse ponto, eu acho que o mais fácil é você pegar o arquivo que você já filmou e você simplesmente arrastar ele nesse ícone aqui e soltar ele. Porque, automaticamente, você vai fazer uma timeline com a mesma configuração do seu arquivo, certo? Repare, eu tenho uma linha do tempo aqui, uma timeline, inclusive com o mesmo nome do arquivo, com a mesma configuração dele, é um arquivo SD, 720x480. Vou, inclusive, renomear ele, fazendo clique nele, vou escrever SD. Agora, eu também tenho a opção, se eu pegar aqui, por exemplo, um arquivo, vamos pegar um arquivo em alta, vamos aqui para o HD, e vamos pegar aqui, por exemplo, esse arquivo. E vou gerar uma outra timeline. Repare que eu tenho agora duas timelines, uma SD e a outra que está com o mesmo nome do arquivo que eu acabei de importar. Então, eu vou colocar aqui no projeto, para visualizar a linha, as timelines, vou renomear e vou colocar HD. E essa linha do tempo, eu vou arrastar para fora dessa pasta, e a outra linha do tempo, eu vou arrastar para fora da pasta, assim fica mais organizado. Então, eu tenho duas timelines. Fechei uma aqui sem querer. É só fazer duplo clique, ela volta a abrir. Então, eu tenho duas timelines. Eu posso ter quantas eu quiser, posso ter várias timelines simultâneas. Basta pegar o arquivo, arrastar para esse ícone aqui, que automaticamente ele gera uma timeline. Eu peguei aqui esse, por exemplo. Eu arrasto, solto aqui nesse ícone, pronto. Ele gera uma linha do tempo com o nome do arquivo, que eu posso renomear depois, e exatamente a mesma configuração. Então, eu vou deletar aquele, vou ficar só com esses dois. Repare que esse arquivo aqui é um HD. É 1920x1080. Se eu arrastar aqui a barrinha, eu consigo ver o formato dele. 1920x1080. É um arquivo Full HD. Esse outro aqui de baixo é um arquivo SD. É um arquivo estándar, com menos qualidade, que é esse aqui. Repare que o formato dele é mais 4x3, e não 16x9, como esse aqui. É um formato mais quadrado. Então, 720x480 é o formato estándar. Agora, o que acontece se para dentro dessa linha do tempo aqui, em estándar, eu trouxer um arquivo widescreen. Repare que eu vou pegar esse aqui, e vou jogar ele aqui para dentro. Primeira coisa, a linha aqui fica vermelha, que está indicando que o arquivo não está sendo compatível com a configuração da linha do tempo. Certo? Repare que o arquivo que eu trouxe é muito maior do que o espaço, então ele sobra arquivo de vídeo. Se eu vier aqui em controle de efeito, depois a gente vai ver esse painel, não se preocupe que eu estou indo meio rápido agora, depois a gente vai ver com calma, eu posso diminuir o tamanho. O arquivo estava muito maior, ele é assim mais ou menos, o arquivo original. Eu tenho que diminuir ele para eu conseguir visualizar aqui, certo? Diminuir não tem problema, que eu não vou perder qualidade. O problema é quando eu faço o contrário. Quando eu tenho aqui uma linha do tempo em HD, 1920x1080, e eu pego um arquivo em baixa qualidade, um arquivo em SD, por exemplo, um macaco, e eu trago ele para cá. Ele vai ficar vermelho, e repare que tem todo esse espaço aqui ao redor dele para eu preencher. Eu posso fazer clique direito aqui no arquivo e colocar Scale to Frame Size, mas ainda assim ele vai manter essa borda para mim. Se eu quiser realmente eliminar as bordas, eu teria que selecionar o arquivo aqui na linha do tempo, vim aqui em controle de efeito e aumentar o Scale dele, fazer ele crescendo até aqui. Óbvio que isso aqui vai perder muita qualidade, porque eu estou aumentando o arquivo. Diminuir o arquivo não tem problema, porque eu não vou perder qualidade, mas aumentar eu vou perder qualidade. Então você tem que ver se você vai usar, sei lá, a maior parte dos seus arquivos vai ser SD da tua edição, faz a linha do tempo em SD. Se a maior parte dos seus arquivos vai ser em HD, faz em HD. E aí você trabalha com a maioria, você vai definir o formato de acordo com a maior parte dos arquivos que você for ter. Ok? Então isso é simples assim.